Olá, bom dia. Serão entregues hoje unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida em três cidades do Rio de Janeiro e também em um município do Espírito Santo. No total serão quase 1.800 moradias. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de entrega das residências em Nova Friburgo. Vamos saber mais conversando com a repórter Luana Karen, que está lá. Oi Luana, bom dia. Bom dia, Daniela e bom dia a todos. Boa tarde, boa parte das famílias que vão receber a casa própria aqui em Nova Friburgo é vítima daquelas fortes chuvas que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro há quatro anos. Para quem não se lembra, nos dias 12 e 13 de janeiro de 2011, os temporais provocaram as mortes de mais de 900 pessoas. Mais de 30 mil ficaram desalojadas. Muitos perderam a casa que foi levada pela enxurrada ou caiu nos deslizamentos de terra. Essa é uma região muito montanhosa, o que favoreceu a tragédia. Mas essa história ficou no passado. Agora, 300 famílias vão receber as chaves da casa própria aqui no residencial Terra Nova 7. Por videoconferência, a presidenta Dilma também vai entregar unidades habitacionais em São Gonçalo e Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro e também em São Mateus, que fica no Espírito Santo. Todas as unidades habitacionais são divididas em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso cerâmico em todos os ambientes. Além disso, atendendo às exigências de qualidade do programa Minha Casa Minha Vida, os empreendimentos têm infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. Os empreendimentos são destinados a famílias com renda de até R$ 1.600 por mês e receberam mais de R$ 103 milhões em investimentos. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a entrega de quase 1.800 residências nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.